A gente fala agora sobre os animais na Lagoa Maior. Na semana passada, nós falamos aqui a respeito de uma criança que foi atacada por uma capivara. Essa criança levou 32 pontos na cabeça após esse ataque. No ano passado, nós tivemos também uma moça que foi atacada também por uma capivara ao tentar passar a mão, tirar foto ali próximo ao animal. Enfim, gente, agora nós vamos ouvir o promotor do meio ambiente, o promotor de justiça do meio ambiente aqui de Três Lagoas, doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, sobre essa questão dos animais na Lagoa Maior. Como que o promotor analisa essa questão desses animais? Vamos acompanhar a reportagem. A permanência de animais na Lagoa Maior em Três Lagoas sempre foi alvo de questionamentos. Em 2016, o promotor do meio ambiente, Antônio Carlos Garcia de Oliveira, moveu uma ação para que os jacarés fossem retirados da Lagoa Maior e levados para o Parque do Pombo, área distante do perímetro urbano, porque poderiam causar riscos à população. Em 2018, a justiça acatou a ação e determinou a remoção dos jacarés que habitavam a Lagoa. Agora, neste ano, com o ataque da capivara a uma criança na semana passada e no ano passado com o ataque a uma mulher, a presença dos animais na Lagoa volta a ser alvo de questionamentos. Para o promotor do meio ambiente, é preciso haver um melhor monitoramento na Lagoa Maior. Não vou dizer que é um problema. Às vezes a falta de monitoramento da quantidade das capivaras existentes precisa ser delineado pelo município, pela Secretaria de Meio Ambiente. Eu, inclusive, solicitei isso do Mauro. Como também das pessoas entenderem que aqui eles são animais silvestres. São animais que se acostumaram com o ambiente urbano, vivem num lugar tranquilo, têm uma alimentação saudável, têm seus filhotes, etc. Mas que não têm qualquer relação com o ser humano. Então, eu até, há poucos instantes, a gente lembrou, Ana, a respeito dos jacarés, né? Que as pessoas tiravam foto puxando o rabo dos jacarés aqui. Então, correndo risco de se machucar, correndo risco de morrer. Tivemos jacaré correndo atrás de cachorro, etc. Naquela ocasião que nós solicitamos até mesmo o cercamento da Lagoa, cuja sentença foi prolatada pelo judiciário local e está em grau de recurso. Então, pode ser que, num breve espaço de tempo, a gente tenha que conversar com a Prefeitura sobre o cercamento da Lagoa. Atualmente, o promotor de justiça não vê problema em parte dos animais permanecer no local. Nós podemos ter. Não vejo nenhum empecilho de tirar de lá. Todas elas. Mas a gente pode tirar uma parte delas, levar para outro local, levar para outros parques existentes aqui próximos de água, né? Para que elas possam também viver a sua vida. Então, retirar todas elas, eu não vejo nenhum sentido. Assim como nós retiramos também os jacarés, uma quantidade de jacarés que existiam, ovos de jacarés. Nós chegamos a pegar 50 ovos de jacarés de uma vez, depois 40 e poucos da outra vez. E isso é que a gente não poderia deixar de acontecer, né? Uma explosão populacional desses animais com o risco de causar esse tipo de acidente. Fatos que aconteceram pode ter a contribuição de várias situações, né? A expressiva população, a falta de cuidado das pessoas, que às vezes querem acreditar que aquilo é um animal, é um cachorro, né? Um gato que pode passar a mão, que pode puxar o rabo, que pode botar a mão na boca, pode dar um alimento às vezes para esse bicho. Eles não são chegados nisso, né? A gente tem que ver tudo isso. Atualmente, a Lagoa Maior conta com cerca de 100 capivaras. Para o promotor do meio ambiente, o número é considerado elevado. Por esse motivo, ele entende que é necessário o remanejamento de parte desses animais. Eu acho exagerado. É uma quantia muito elevada, né? São muitos animais, né? E uma população muito grande de pessoas que frequentam a Lagoa. A Lagoa não é frequentada por poucas pessoas. Aos domingos, aos sábados, a gente percebe que existe uma quantidade volumosa de pessoas lá, andando de bicicleta, de skate, passeando, andando, fazendo sua ginástica matinal, etc. Então, a gente tem uma quantidade grande. Aí, nós precisamos ter um controle da população desses animais. Quanto ao cercamento da Lagoa, o promotor disse que, apesar de ter movido a ação, ainda não sabe como isso poderia ocorrer. Eu não tenho, assim, a noção, hoje, do que seria esse cercamento. Se a gente cercaria, efetivamente, com uma grade lá de 8 metros de altura, e fecharia e abriria em um determinado horário, né? Com fechamento em determinados horários, e a manutenção desses animais no local fechado. Ou não, ou colocar, de repente, um cercamento ali baixo, alguma coisa que só cercasse para as capivaras não adentrarem o espaço das pessoas. Então, é uma questão de aguardar aí a decisão do Tribunal de Justiça e ver o que é que a gente pode fazer. Mas não ficaria um espaço pequeno para os animais, só do espelho ali da água, até aquela parte do gramado, já que a pista de caminhada fica próxima à lama, né? Pode ser, pode ser, Ana. Eu também vejo sentido nessa pergunta. Pode ser que, realmente, o espaço fique muito apertado ali para a quantidade de animais, né? Mas, se você tiver uma quantidade não muito elevada, não muito grande, às vezes o espaço é cabível, né? Isso tem que ser analisado tecnicamente, e quando a gente tiver com essa decisão na mão, a gente analisa tecnicamente o que pode ser feito.